Estamos de volta e a paralisia que a Praia da Pajussara foi sede do Campeonato Norte e Nordeste de Windsurf. Quem estava lá? O nosso repórter Carlos Holmes, o Buriti. Praia da Pajussara, Campeonato Norte e Nordeste de Windsurf 2018. O vento está colaborando, o sol está colaborando, quase 50 participantes. A embarcação é bem diferente. Olha só, não vou conseguir explicar. Lessa, me fala sobre essa embarcação. Diz aí. Então, a prancha-vela é um equipamento que é composto de uma vela completa, que a gente chama rig, e uma prancha com quilibulina, que a gente usa pra andar contra o vento, né? Isso é física. E aqui a gente vai participar das regatas, onde a largada vai ser perto de terra. A outra boia que a gente vai buscar fica lá perto do paredão de pedra e a gente vai fazer um charuto, sobe e desce. No entanto, pra quem está assistindo, vai ver a gente fazendo zigue-zague, porque os equipamentos, as pranchas não andam na linha do vento, nem indo nem voltando. Então, vai ver tudo muito dinâmico e bastante velocidade. Então, a ideia desse Norte e Nordeste vir pra Alagoas é, de fato, fomentar maior competitividade aqui no estado. Então, está vindo a turma de Pernambuco, Salvador, Ricardo do Rio, enfim, uma galera, Sergipe também presente. Então, a ideia é fazer toda essa mistura e todo mundo aprende com todo mundo e a gente vai evoluindo junto. A Alagoas recebendo pela primeira vez uma competição desse nível, muita alegria para a organização do evento. É a primeira vez que a gente realiza um evento desse porte aqui em Alagoas. Contamos com o apoio da BWS e da Associação de Vela. Estamos com uma expectativa muito grande de aproveitar esse mar lindo que a gente tem, essa orla que é totalmente propícia para velejo, para embarcação à vela. Em média de 32 participantes vindo de fora. De Alagoas, temos em média de 8. A nossa expectativa é que eles se aproveitem esse mar. Teremos três regatas de hoje, três regatas de amanhã e mais três regatas de um domingo. Kiko, atleta de Alagoas competindo aqui em Maceió, vai levar alguma vantagem ou não tem isso competindo com os atletas de fora? Nós temos vários tipos de atleta aqui com alta performance. Acho que ninguém tem essa vantagem aqui. Estou com uma expectativa muito grande, apesar desse evento estar vindo forte. Quem tem mais tempo de treino vai ter essa oportunidade de velejo e ganhar hoje aqui. Mas acredito que eu tenho essa oportunidade também de levar o troféu e vamos lá. Esporte, mais uma vez, confraternizando e fortalecendo o Maceió. Valeu, meu coronel Bonitinho, meu ídolo. Deu uma fraquejada, está vindo a menininha aí, né? Valeu, Bonitinho, um abraço. Olha, nós temos um recadinho do SESI para você. Você sabia que pode contar com o SESI para a sua saúde ficar sempre em dia? Conte com o SESI para exame e consulta, médico, dentista, para você que vai à luta. Conte com o SESI, escolha especialidade, equipe, atendimento com excelência e qualidade. Você sabia? Conte com o SESI, a saúde sempre em dia. Conte com o SESI, a saúde sempre em dia. Agora você já sabe. E ainda com o nosso repórter Bonitinho, indo direto para o clube Fênix Alagoana. Lá ele mostra para você uma nova modalidade de ter feito sucesso em Alagoas. Tira o arco, acompanhe. A equipe do esporte campeão aqui no ginásio da Fênix Alagoana. Arco e flecha, você vai pensar logo nos índios. Mas a história, gente, é desde a Idade Média, dos guerreiros. Olha, é bem mais antiga do que dos indígenas. Olha, eu estou com um arco aqui, um arco esse é primitivo. É um equipamento mais primitivo. Mas olha só, Bonitinho, você vai ensinar sobre arco e flecha? Geovane, vice-presidente da federação. Conta para a gente. Bom, é uma modalidade esportiva olímpica, né? Que a gente pratica segundo regras internacionais. Aqui no Brasil a gente tem a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, que regulamenta o esporte no país. E cada estado tem a sua federação. Desde os mongóis, da Idade Média, dos arqueiros. Então, desde muito tempo que se usa arco e flecha, né? Geovane, a gente está acompanhando as imagens e o tiro com arco, né? Ele utiliza alguns tipos de equipamentos. Esse primeiro equipamento é o que a gente chama de arco escola. É com ele que os arqueiros começam a fazer a iniciação no esporte. Então, ele é um equipamento mais simples, não tem muito recurso. Justamente para o atleta ter esse primeiro contato e desenvolver os primeiros movimentos do tiro com arco. Bom, agora a gente acompanha a segunda imagem, um outro tipo de equipamento. Esse equipamento, inclusive, é utilizado nas Olimpíadas, é isso? É, o arco recurvo, quando você coloca mira, estabilizadores, começa a equipar mais ele, ele já fica em condições de participar de competições. Então, as competições olímpicas usam esse arco, a gente usa de arco recurvo. Finalmente, a gente acompanha a terceira imagem, né? O equipamento, ele é mais vigoroso, ele parece que tem mais recursos. Me fala sobre esse último equipamento. O último equipamento é o que a gente chama de arco composto, né? Ele, de fato, tem mira, tem alça de mira, a potência é bem maior, ele tem uma precisão maior. Hoje, ele ainda não está inserido nas Olimpíadas, mas ele vai começar a partir das próximas Olimpíadas a participar, como demonstração e depois como esporte mesmo. É como, vamos dizer assim, indo para o futebol. É o futebol de campo e o futebol de salão. Tudo é com bola, mas tem as suas peculiaridades, né? Bem, eu sempre fui atraído ao arco e flecha, desde criança eu gostava. Já tive alguns arcos de brinquedo, inclusive, que era um bem velhinho, assim, aquelas flechas de ventosa do meu tio. Aí, eu com 13 anos, decidi pôr em prática, achei no shopping os panfletos e não era bem daqui, da Odan, mas eu achei online, aí decidi começar a praticar. Gostei muito do esporte, investi mais e agora estou aqui. Eu sempre treino todo dia em casa, puxando elástico e eu venho melhorando bastante o esporte também, ultimamente. O esporte campeão mostra diversas modalidades para você que acompanha todo sábado às 12h30 aqui na TV Pajussara. Algumas modalidades um pouco desconhecidas. E nós temos nessa modalidade uma atleta Yara Carvalho, destaque nacional. Ela é a quarta colocada no ranking nacional indoor. É quando a gente atira em locais fechados, mas você pode praticar essa modalidade também em campo. Yara, um destaque nacional aqui em Alagoas, uma modalidade que não é fácil, me fala sobre esse destaque, fazer parte do ranking nacional, representando bem o estado de Alagoas. É uma alegria para a gente poder, assim, se destacar, como é que se fala? Se dedicar a um esporte que traz, assim, um benefício muito grande para o equilíbrio, para a concentração, né? É um esporte bem importante para esse tipo de coisa, para a gente. A gente tem que treinar bastante, pode treinar cada vez mais, né? E, assim, a gente sempre conta com o apoio de algumas pessoas que se dedicam para que a gente possa fazer isso. Porque se não fossem essas pessoas como o Césio, o Giovanni, para trazer treinador de fora, equipamento para a gente, porque é um esporte caro, né? Então a gente precisa estar junto e estar junto da federação e da confederação com pessoas que auxiliam a gente. Agora vamos ao intervalo comercial e nós voltamos já! Não sai daí! Não sai daí!